Vou sumir daqui Vou sumir daqui Desilusão, uma desedução Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passa o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Vou sumir daqui Um gol mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Prazer estar aqui Coisa linda Cadê o bate-papo? As palmas, as palmas, as palmas É o nosso Mulher 360 Por que a gente quis começar assim? Porque o nosso querido Sei e amo nisso Ele é o rei Ele é o rei do brega De luxo, né? A gente vai entender um pouco O que é ser um brega de luxo Na verdade ele cantou uma música De autoria Eu acho que é de autoria dele, né? Essa música é da sua autoria? É da autoria dele, querido Ele é muito simpático Ele tem assim Aquela vestimenta Toda especial Mas ele vai contar detalhes Sobre esse sucesso Que ele faz no Brasil todo Com outras músicas Ele vai cantar aquelas músicas conhecidas Sim Vocês vão gostar Eu tenho certeza Que ele vai alegrar A nossa tarde aqui Do nosso Mulher 360 Que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito Foi bonito Mas eu estou sozinho Perfeito Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex, amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura É alegria O casal que se ama Vem mesmo na cama Provoco as loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Desse amor Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É, mas tá linda Parabéns, Senhor Canta bem demais, ué E não é que eu canto, meu? Canta bem demais Eita, nós Agora eu quero saber Olha, eu fiz assim Tive o prazer De conhecer o nosso querido Seiyan Porque ele realmente Faz um trabalho Bem bacana, né? Mas às vezes As pessoas falam assim Mas brega de luxo O que seria esse brega? Por que brega? Se são músicas Bonitas Que foram sucessos E você fez também Você é autor também De várias músicas também, né? São várias canções De minha autoria Inclusive a primeira Que eu cantei Vou subir daqui Só no meu canal No YouTube Ela tem mais de 120 milhões De views Não, você Você é fantástico A galera curte mais Agora me conta então Exatamente essa história Por que brega? Por que que você se intitulou Assim brega de luxo? Por que? Como é que começou Essa história? Essa história começou Com o pessoal, né? Falava Eu comecei a cantar Pelo Nordeste Norte, Nordeste O pessoal falou assim Porra, você canta um brega Mas é um brega Mais refinado, né? Aí ficou brega de luxo E por que? Por que referência? Por causa da sua roupa, talvez? As letras também, né? Que tem aquele brega, né? Que é mais de garimpo Que a gente fala, né? Como é que é brega de garimpo? Como é que é isso? O Júlio Nascimento Canta muito esse tipo de brega Júlio Nascimento Você tem uma palinha Pra fazer desse brega Como é que é? Brega, o que? O brega de luxo Não, o brega não Esse brega a gente fala Que é o brega de garimpo Como é que é esse brega de garimpo? Como é que é isso? O Reginaldo Ross cantou muito isso É, canta um pedacinho dela Um brega, um brega Dá um imenor Um garçom Aqui nessa mesa de bar Precisa fazer assim, né? E você já cansou de escutar Tem que fazer um tipo Tem que fazer Centenas de casos de amor Adorei, 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 adorei E me conta Então esse é diferente do seu brega? É um pouco diferente, né? O que que você canta mais? Quando você faz os seus shows Qual que é a música mais pedida Desse brega? Porque as pessoas Se identificam com você brega Porque você tá de dourado também É, eu brega de luxo Você tá todo rico Você tá todo rico Seiyan Não tem nada O Seiyan Fala pra mim direito O negócio aí Quer dizer que você Seiyan Porque seiyan Iã Eu perguntei se ele era armênio Porque o meu sobrenome é Zeminian Ele falou Ele falou Claro que eu sou Sou dessa Iã Porque eu sou luxo Eu sou luxo Sou de luxo Certo? Mas me conta A música que todo mundo pede pra você Nesses shows aí Graças a Deus Que não pode faltar Não pode faltar É Vou sumir daqui É uma canção que graças a Deus A gente tem uma legião de fãs Que acompanha os nossos shows Essa eu tenho que cantar três vezes Essa música é de sua tolera Que você cantou no começo No começo, a primeira Agora, quais os artistas que você se inspirou mais pra cantar Que você acha que tinha a mesma linha da sua melodia Do seu jeito Que você também considera que sejam bregas também Como é que é? Bregas que fala do amor Que eu amado o Batista Que eu sou fã demais Foi tua inspiração? Eu sou Zezé Que eu gosto demais também É o sertanejo Mas canta a música apaixonada Falcão? Falcão já é o... Olha, agora eu sei tudo Agora eu sei dividir Falcão é aquele brega A gente fala assim Aquele brega que a gente fala Que é uma comediante Que é uma coisa engraçada Ele faz um stand-up Assim, sozinho no palco Exato, como um stand-up Através das músicas dele Legal Então, a inspiração maior Que você teve Foram Amado Batista Zezé de Camargo Leandro Leonardo Naquela época Muito sucesso Leandro Leonardo A do Zezé Qual que você canta Que as pessoas gostam Que as pessoas choram Ele faz um jeito Santos, você entendeu? Santos, não é assim Você quer ser cantor Não é assim Não é bagunça a coisa Você tem que ter Você tem que ter todo um jeito É todo um aparato Do começo ao fim Entendeu? Então, Johnny Johnny já tá até assim Já tá se identificando aqui Fala pra mim Do Zezé de Camargo A música que o pessoal gosta Que você cante do Zezé É, que você gosta Dá um Mi maior pra mim Ó, é assim ó Mi maior, hein Mi maior Mi maior Não sei de ficar sozinho Na rua Não tem carinho Me leva pra casa Perguntaram pra mim Vai, vai, vai Solta, solta Se ainda gosto dela É, eu gosto É, eu gosto Olha, ó Responde Tenho ódio E morro de amor Por ela Fazia um dia bonito Quando ela chegou É, eu gosto Sucesso 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 Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que tava cansada E sem lugar Para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Que coisa linda Olha, gente Você sabe que é verdade Essas músicas Elas todas Falam de amor Exatamente E você sofre de amor É, Seian? Sofre demais Sofre de... Eita Você sofreu, Seian É, é verdade É por isso que você canta Essas músicas de amor também É por isso, né Você chora, Seian? Já chorei, claro Nas músicas, é? Através das músicas Eu ouvi numa canção, né Porque a música Que toca com a gente Depende do momento A gente não tem jeito A música Toca na alma Não tem jeito, né? É, e você é músico Desde quando? Como é que você começou Com essa carreira aí Bonita? Eu comecei como músico Na Noitada de São Paulo Isso desde 98 Mas ser menino tocava Mas você desde Desde esse momento Não, eu não tocava Eu passei a ser cantor Carreira solo De 2010 pra frente Até então Eu cantava em bandas Tocava nos barzinhos Violão e voz Aí, né Depois eu coloquei Falei Vou seguir solo Vou tentar Vou tentar Graças a Deus Negrauzinho, degrauzinho Foi seguido, né A galera foi conhecendo Nossas músicas E você é muito assediado Pelas mulheres? Não, sou não Quero ver a resposta Sou não Quero ver a resposta Você é casado, é? Sou casado É Ela acompanha você? Às vezes, né Nem sempre Porque a gente viaja muito E você ganha aqueles presentes Aqueles que nem o Vando Ah, uma música do Vando Vai Uma música do Vando Toma aí, ó Vamos lá Você é luz Ai, que delícia Olha lá É rastrela ainda Quem sabe, sabe Faz ao vivo Manhã de sol Vai Meu ianá Meu ioiô Você é simples Que nunca é meu não Quando tá louca Me beija na boca Vem a mão no chão Agora eu quero saber o seguinte Quando você Porque quando você Você tem presença Você tem presença de palco É Você vê quando o músico Quando o artista Ele é artista Ele acontece em qualquer minuto Em qualquer lugar E ele E você tem essa presença Bonita de palco Obrigado Ai, então quando você faz os shows Aí pelo Brasilzão Como é que a mulher A mulher não joga Não vou falar nada Porque nós estamos a uma hora da tarde Joga perfume Fume Ursinho Ganha 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 pulseira Verdade Brinco e jogam pra mim Qual foi o presente mais assim Eu falo Oh, Jesus Misericúrdia Qual? Já chegaram a jogar um Sutiã Sutiã? Já chegaram a jogar Jogaram Você pegou? Você já era casal? Não, tem que pegar Minha mulher não Ela entende esse carinha do fã Ela não Por que a gente está falando tudo isso? Porque esse mundo brega E esse mundo brega de luxo Que eu acho O brega É que na verdade as pessoas Detonam um pouco essa palavra Ele acha que brega Muita gente pensa que o brega é uma coisa feia Isso O brega é bonito Entendeu? Você pode se vestir bem Você pode Brega Boas músicas também Tem Em todo lado Tem música ruim e música boa Mas o brega Sempre falando de amor Sempre falando das coisas Da vida Do dia a dia É, seja um brega Com dinheiro no bolso E não sabe mais nada de ninguém É fácil, né? Coisa boa Na verdade estou brincando com tudo isso Mas é Todo é um conjunto, né? Seião E você sempre faz Esses shows Você leva sempre a banda Uma banda grande, né? A gente tem uma equipe É uma equipe Hoje 17 pessoas 17 pessoas Que trabalham com a gente Fora assessoria de imprensa Aqui no escritório Graças a Deus A gente tem uma equipe maravilhosa Como é que você foi Como é que te acharam, né? Quem que te deu a chance Que te deu Que descobriu você E que você poderia fazer Essa personagem aí? Na verdade JP Produções Que é o nosso escritório Valdeir Mir A gente, né? Ele conheceu o meu trabalho A gente tem um disquinho assim Que promocional Que a gente faz Na conta própria gostou Chamou a gente pra conversar A gente conversou Nós conversamos bastante Você insistiu muito, né? E aí ele falou Rapaz Eu gostei Eu acho que a gente pode A gente se unir aí A gente faz um investimentozinho A gente vai ver o que acontece Que foi isso que ele fez Ele acabou fazendo várias cópias Ele chegou a fazer 160 mil cópias Do CD na época E a gente acabou distribuindo Pela Bahia Ele começou Aí foi o Pan Forando pro Brasil E isso com uma música sua Música minha Que foi Vou sumir daqui Vou sumir Vou sumir daí Vou sumir daqui Graças a Deus Veio um caminhão de sucesso Daí pra frente Pode chorar O remédio é beber Aqui se faz Aqui se paga Que legal, né? Gente Porque às vezes você vê um mercado E você vê determinados cantores Artistas, né? E acha que realmente Isso vira só em torno disso, né? Em torno disso, mulheres E olha quantos talentos Que fazem também sucesso E ele é estouradíssimo na internet Por isso que a gente fez questão De trazê-lo E também ele ser uma inspiração pra você Que é um artista Que está aí na estrada Há tantos anos, né? Porque o artista O músico Ele se encanta, né? É mais o ego e a vaidade Ele esquece Do dinheiro Do cachê Ah, tá bom Esse aqui tá bom Tudo bem Faz parte de tudo isso Mas A gente quer Que o nosso Seiyan Hoje Mulher 360 Seja uma grande inspiração também Como o nosso querido Tomate Pra você fazer as pizzas E daqui a pouquinho Com muito mais coisas Me fala uma música Que você gosta De verdade As suas Com certeza Mas essa música Foi um divisor de águas Na sua vida Que você falou assim Que você cantando No meio do público Da prefeitura Enfim Você falou assim Nossa, eu agrado mesmo Eu estou agradando Eu vou ser um sucesso Qual que foi? São várias canções, né? Mas eu vou cantar uma aqui Que eu acho que Me inspirou Violão A cantar Entendeu? Você vai gostar É? É Então é agora Antes disso Eu quero as redes sociais Do nosso querido Seiyan Muniz Com o nosso Rafael Carvalho Lindo O nosso Danúbio Black Danúbio Black É, Danúbio Black Vou te mostrar você Danúbio Opa, você lindo A nossa querida Também A assessora, né? Todo mundo aqui É uma equipe bacana É assim que trabalha É assim que ele chega Num sucesso Tantas pessoas colaborando Pra você ter esse carisma Ele é simpático Ele para as pessoas Ele para as fãs Lindo, lindo Então você canta essa música bonita Eu e as minhas queridas convidadas Eu vou estar lá pertinho delas Pra assistir você, tá bom? Obrigado, Mar Obrigado, obrigado Prazer estar com você Prazer, prazer da todo mundo Seja bem-vindo Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no barco da praça Tentando te esquecer Adormeci Sonhei com você No sonho você vê Provocando Me deu um beijo doce E me abraçou Aí na hora H No ponto alto do amor Já era um dia um guarda Me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na braça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me pata Me prenda Passa tudo comigo Só não me deixe Ficar sem ela Sem ela Coisa linda Obrigada Seian Não vai embora Não vai embora Porque tem uma Um calzone Tem pizza Tem tudo de bom Pra vocês aqui O nosso querido Seian Vai tocando uma musiquinha Meio de fundo Assim Bem baixinha Assim Enquanto a gente Tira do forno Essa Esse maravilhoso calzone Aqui Obrigado A toda a nossa equipe Linda Maravilhosa Que faz o nosso Mulher 360 Ser cada vez melhor Obrigado Rede Brasil Obrigado a todos vocês As nossas queridas doutoras Obrigado a vocês Beijo Amanhã Tem muito Tem muito mais Amanhã Estaremos aqui Com o nosso Mulher 360 Que delícia Meu amor Você vê cartas Eu já escrevi Manda recados Também já mandei